Olá pessoal, assim como a gente havia comentado no final da semana passada, nos vídeos do final de semana, ou o vídeo de ontem, que a gente comentou que a Petrobras provavelmente iria aumentar o preço do diesel e da gasolina, está se confirmando no dia de hoje, eu não queria dar essa notícia para vocês, mas vamos ter que falar sobre isso. A Petrobras aumentou o valor do diesel em cerca de R$ 0,40 nas refinarias, então era aquilo que a gente falou, que o preço do diesel estava defasado e agora aumentaram, o preço do diesel foi aumentado em R$ 0,40. Pessoal, então vamos ficar atentos aqui a qualquer alteração, a qualquer comentário sobre greve dos caminhoneiros e estaremos postando aqui o mais rápido possível para vocês ficarem sabendo em primeira mão. Então, o preço do diesel subiu R$ 0,40 na refinaria, o preço da gasolina provavelmente vai subir também, algumas pessoas falam ali em 10%, 12%, provavelmente vai vir isso pessoal, então não se enganem. Deixe aí nos comentários quais são suas perspectivas sobre greve de caminhoneiros, preço dos combustíveis, de quem é a culpa sobre esse preço do combustível nas alturas e a gente vai continuar se falando por aqui. Abraços, até mais!